Eu não vim pra zona perder, deu pra se aparecer Eu criei até alcaçóis Que nada de você Você queria querer Pra mim, pra gente Pra mim, pra gente E pra mim, pra gente novo Você queria fazer sucesso E também, seu nome, pra botar no corpo Daí, vai seguir E daí, vai seguir Beleza, sua maica, beijo lá Cê vai se inscreve no canal Se eu me arrolar Por favor, bora, bora Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oi 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 Hã? Tá bom Tô banhando Lavei só a mão, só Vai rápido Ah, me sujei Sujou Olha pra foto Traí 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 Você Queria ser sucesso Seu pai, seu nome na rua do corpo Pra ir, pra ir seguir E o que é?